Você sabe qual é a diferença de falha, modo de falha, efeito de falha e causa de falha para a correta aplicação de um FIMEA? Acompanhe esse vídeo até o fim para você entender a importância desses conceitos. Primeiramente, vale a pena a gente trazer aqui o que significa FIMEA. FIMEA é uma sigla em inglês para Failure Modes and Effects Analysis. Em português seria Análise dos Modos e Efeitos de Falha. Então, no próprio nome, no próprio conceito da ferramenta, a gente já vê que a gente tem aí alguns conceitos. A gente está falando de falha e, mais especificamente, de modos e efeitos de falha. Antes de aplicar essa ferramenta, a gente precisa entender qual é a importância de cada um desses conceitos, entender exatamente o que eles querem dizer e como a gente vai utilizar ele para fazer as nossas classificações e definir os riscos de cada uma das falhas. Então, primeiramente, quando a gente fala de falha, nós estamos falando de uma perda de capacidade de executar a função total ou parcial. Sempre que eu estiver falando de alguma coisa que faz uma parte de um sistema perder função totalmente ou parcialmente, eu estou falando de uma falha. O que isso quer dizer na prática? Vamos pegar o exemplo de um motor elétrico, por exemplo. Se eu estiver fazendo um FIMEA de um motor elétrico, eu posso analisar cada um dos componentes e entender quais são as coisas que acontecem para que suspenda a função de maneira total ou parcial. Por exemplo, um rolamento desgastado. O rolamento deve estar em perfeito funcionamento para que ele execute a função dele da forma correta. Se ele começa a desgastar, ele não vai começar a apresentar uma perda de função total ou parcial. Inicia primeiro parcialmente até o momento que esse rolamento trava ou estoura e aí vira uma perda total da capacidade de desempenhar a função. Então, isso é a falha. É o que ocasionou a perda total ou parcial de executar a função. Já o modo de falha é o sintoma que faz com que a gente perceba essa falha que está acontecendo. Veja que a falha é uma coisa que não é possível perceber se não for através da análise dos sintomas. Já o modo de falha é o sintoma pelo qual a falha se apresenta para a gente. É a forma com que a gente pode perceber a falha. Vamos trazer esse exemplo para o cotidiano para ficar fácil de entender. É possível olhar uma pessoa e detectar que ela está com gripe só olhando? Não. A gente não consegue enxergar a falha. O que a gente consegue enxergar? Os sintomas. No caso da gripe, a gente observa que essa pessoa espirra ou está com o nariz correndo ou tosse. São alguns sintomas que a gente percebe que a pessoa demonstra que faz com que a gente entenda que ela está com gripe. A mesma coisa num equipamento ou num processo. Para a gente entender que uma falha está acontecendo, a gente tem que observar o sintoma que ela apresenta. No caso da falha que eu falei do rolamento desgastado, o que isso ocasiona no equipamento? Como é que eu percebo esse desgaste? Eu posso perceber ele de diversas formas possíveis. Eu posso perceber ele através do ruído que o motor começa a apresentar. Eu posso perceber isso através da vibração que o motor começa a apresentar. Do aquecimento. Então são diversos sintomas que estão exprimindo apenas uma única falha, que é a falha do desgaste do rolamento. Então sempre que for dito modo de falha, nós estamos falando dos sintomas pelos quais a gente percebe que uma falha está acontecendo. Já o efeito da falha é a consequência que aquela falha traz para o sistema que está sendo analisado. Apesar de o FIMEA ser realizado a nível de componente, a nível do menor, você estratifica o sistema até o menor nível dele, que a gente chama de nível de componente, o FIMEA é realizado ali. Mas a gente observa o efeito de maneira global. O que acontece no componente vai trazer um efeito global para a planta como um todo, se a gente estiver falando de um sistema industrial, por exemplo, para a planta como um todo. Então o que eu quero dizer com isso? O efeito começa num efeito de primeiro nível. Vamos supor que o equipamento esteja de fato com o rolamento desgastado. Ele já tem apresentado essa falha. E já demonstrou sintomas de aquecimento, ruído e vibração, que foi o que a gente usou aqui no vídeo. Qual é o efeito disso para esse equipamento? Vamos supor que ele pode deixar, ele para de funcionar. Então a gente tem um efeito de primeiro nível de paralisação do equipamento. Só que o efeito não pode ficar no primeiro nível. A gente precisa entender o efeito para o sistema como um todo. Ok, o equipamento deixou de funcionar, ele paralisou. E qual é o efeito para o próximo nível? Ou seja, para os equipamentos que estão ao redor dele ou acoplados diretamente nele, provavelmente vão paralisar a sua operação também. Ou não, depende da estrutura da organização, depende do tipo de planta. Então depois de analisar o primeiro nível, você parte para a análise do próximo nível. E entende qual é o efeito, qual é a consequência dessa falha no próximo nível. E posteriormente vai fazendo isso até chegar no seu nível de planta. E qual é o nível global dessa falha? O que essa falha apresenta para a planta como um todo? Ela vai deixar de produzir o produto que ela entrega para o cliente dela? Vai ter perda de dinheiro? A empresa vai ter o famoso lucro cessante? Ela vai deixar de ganhar dinheiro porque paralisou a sua produção? Pode ser que sim ou que não. Você começa com o efeito que a falha apresenta no próprio equipamento, pode ser a paralisação dele, por exemplo, e vai subindo de nível e entende o próximo nível, o próximo, até chegar no nível global e entender o efeito que aquela falha causa como um todo na entrega do produto. É importante também a gente entender o conceito da causa da falha, porque a causa da falha vai contribuir muito na hora da gente definir as ações preventivas que serão tomadas. A causa da falha é o que está por trás lá do desgaste do rolamento, por exemplo. É o que ocasionou esse desgaste. Sem entender a causa, é impossível erradicar a falha do sistema. O máximo que a gente pode fazer é diminuir, é tomar ações que diminuam o RPN, que vão tornar aquela falha com risco menor. Mas para a gente, de fato, eliminar a falha, a gente tem que entender a causa. O que seria a causa, então, é o que está por trás da falha. A gente já entendeu que o desgaste se apresenta através de aquecimento, por exemplo, e que isso pode causar uma paralisação da produção. Então a gente já entendeu falha, modo e efeito. E o que seria a causa desse desgaste? A gente pode estar falando, por exemplo, de uma lubrificação inadequada. Então é o que está por trás da falha, foi o que ocorreu que ocasionou essa falha. Então se a gente quer eliminar uma falha de um sistema, a gente tem que entender essa causa. Por quê? Se for uma lubrificação inadequada, por exemplo, isso quer dizer que se eu lubrificar esse rolamento da forma adequada, ele não apresentará o desgaste e nada do que foi dito aqui irá acontecer. Então a gente consegue prevenir a falha. É extremamente importante também entender cada um dos conceitos, porque é observando cada um deles que a gente vai dar as nossas notas de classificação. O FIMEA é feito com base em três classificações. É a classificação de ocorrência, de detecção e severidade. E para cada uma dessas notas, a gente tem que observar um desses conceitos diferentes. Para a gente definir o índice de ocorrência, a gente precisa observar a falha. Já para a gente definir o índice de detecção, a gente tem que observar o sintoma da falha, ou o modo de falha. E para definir a severidade, nós temos que observar o efeito da falha. Então se esses conceitos forem bagunçados, isso comprometerá muito o momento de dar as notas e de fato observar qual é a prioridade de risco de cada uma dessas falhas. Você conseguiu perceber a importância dos conceitos? Que apesar de simples, são extremamente importantes na hora de você conseguir aplicar a ferramenta da forma correta? Então se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal para estar acompanhando o nosso vídeo, tem vídeo novo toda semana. Segue também as nossas redes sociais, lá tem conteúdo novo todo dia.